Fala, meu povo! Começando mais um 60 Segundos do Beijo. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. O Botafogo vai ser campeão brasileiro, sim. Vai ser. Sabe por quê? Porque o time tá dando tudo certo. O universo tá conspirando a favor do Botafogo. E os outros times do Brasileirão não tão jogando bola. O Grêmio eu ainda acho que tá no momento melhor, mas a diferença ainda é grande, são 11 pontos. O Flamengo é assim. O Palmeiras tava num momento ruim, ganhou do Fortaleza sábado, mas também tem uma diferença grande pro Botafogo. E hoje eu tava assistindo o Santos e o Botafogo, no primeiro tempo eu assisti o Santos até melhor. Mas, gente, o Santos tava ganhando de 2x0. Aí quando o jogo rumava para o seu final, Tiquinho Soares fez 2x1, logo depois o Adriel fez 2x2, e acredite se quiser, o Santos que tá ganhando de 2x0, ele escapou milagrosamente e não ter perdido em 4x2, porque teve dois gols absurdos que o Botafogo perdeu. E aí